Tá maluco? Que jogo! E de novo, Joy, de novo o padrão se repete. 2x2, decidido no último set, zona estratégica, jogadas paralelas. Cara! Meu Deus, deixa eu respirar, Joy. Brunão do céu! Eu imaginava, eu botei lá no meu predict, né Brunão? Eu botei no predict que a Mini P.E.K.K.A.S ia ganhar a primeira partida e que a Space Station ia ser campeã. Mas eu não imaginava que a gente ia ter tanta emoção assim, não é possível. Que loucura! Que loucura, meu amigo! A produção falou pra mim aqui que do jeito que eu tô palpitando aqui, eu posso fazer outras possibilidades. Vamos apostar pra ver se tem alguma coisa maior aí, né Joyzão? Vamos atrás do milhão, vamos atrás do milhão, Bruno. Você é louco, mano! Tá maluco, meu Deus! Cara, você tem noção do que tá acontecendo aqui, Joy? Cara... Que loucura, cara! É incrível! Ó, eu vou falar pra você, deu aquela acelerada no coração, a emoção bateu forte, realmente. Imagina lá no palco, Brunão! Meu Deus! Vamos pro último draft! É o último draft do All Stars Latam 2024! Eu vou tomar água, Joyzão! É isso! Banimentos, galera! Vamos começar pelos banimentos! Melody, Frank, Lily, banidas ali por parte da Space Station. Já por parte da equipe Mini Pekas, LL, Colette e o Kit não irão aparecer nessa última partida possível da grande final do All Stars Latam de Brawl Stars. Que doideira, Joyzão! Tô até, ó, tô até gelado! Você viu? Gelou, mano! Gelou tudo aqui, rapaziada! O RT escolhido pelo Jubileu, 19 segundos ali pro Edinho. Imagina isso! A última escolha sua pra definir o campeonato. Qual seria, Joyzão? Cara, é algo assim, muito, muito difícil, né? Pesado, hein? O RT é um Brawler muito forte nesse mapa, então eu acho que é um bom first pick, realmente. Beleza, né? É um Brawler que vai dar um conforto ali pras próximas escolhas. E o Edinho responde com o Mag. É, o Magzona que tá aparecendo pra caramba! Um dos mais picados também, é muito forte. Vários mapas estão aparecendo pra dançar pra lá e pra cá! Incrível! Incrível o que a gente tá vendo aqui, rapaziada! Tamo acompanhando, presenciando a história sendo criada. Motepão vai escolher agora, Joyzão! Exatamente! O Caio Dog tem a possibilidade de usar um dos Brawlers que ele mais gosta, que é o Stu! Na grande final, agora a definição do time do Mini Pekas é o Motep e o Pekka que vão fazer essas últimas escolhas. Meu Deus, que loucura, Joyzão! Agradecer a todo mundo que tá acompanhando as transições, né, Brunão? Tô até acompanhando aqui porque tá inacreditável o que tá acontecendo aqui, viu, Joyzão? Ih, Brunão! Bem lembrado agora! Passou o Chucky! Eita! O Chucky ficou aberto! Caraca! O que será que eles vão fazer? O Motep lançou, hein! Chuuu! Olha lá, será que vai funcionar? É, meus caros, vamos ver! Eles fazem aquela rodada, né, em volta da zona ali? Exato! Olha! É interessante! Você tem o RT que ele posiciona a ult e começa a bater em área, você tem o Chucky que fica bagunçando ali ao redor da paredinha e a Charlie! Charlie! Meu Deus do céu! Charlie é ótimo! Olha, piques maravilhosos até aqui, Joyzão! Aqui será que entra uma Amber de repente? Não sei, Brunão! Será que eu acerto? Podia ser interessante! Será que eu acerto esse last pick? Meu Deus do céu! Aí eu pago uma pizza pra você hoje, Joyzão! É ousadinha e alegria, né? Se vier, eu pago a pizza! Já pode botar na conta! Será que rola uma Amber? Será? Meu amigo do céu! Eu não queria estar nesse last pick não, meu Deus! Nita! Nita! Fiquei sem a pizza! Ficou sem a pizza, mas eu pago depois pra gente! Vamos fazer o seguinte, a gente come junto! Não, mas a Nita é interessante, né? Porque ela vai fazer o papel de tanque ali com o Bruce, vai travar, tem um pouquinho de dano em área. Bora pra plateia, Brunão! É o seguinte, rapaziada! E aí, seus cavalos da plateia, é o seguinte, manos! Dá um tchauzinho pra câmera! Agora é a hora! De mandar aquele salve, energia positiva e mostrar que vocês estão ansiosos! Quem aí na plateia tá torcendo demais pro jogo de agora? É a grande final, rapaziada! E Space Station e Mini Pekka's portões fechados, tá valendo, Brunão! De agora não passa! De agora não passa, é o último set! Space Station, já com 15%, vai pontuando as duas equipes! Caiu Doggy! Caiu Doggy, fazendo a pressão lá em cima, o RT tá lá atrás das paredinhas, o Firecrow fazendo essa mega, acabou sendo eliminado agora! E o RT já comenta lá em cima! E o RT já começa a fazer a pressão! E o RT já começa a fazer a pressão! O estrago, né? Jubileu ali, pega o Caiu Doggy também! Mais uma eliminação do RT! Vai descendo agora! O Chucky tá lá! Vai pontuar bastante, Joe! Livre, livre, livre! É isso! Agora vira o jogo Mini Pekka's, 52%, a diferença ainda é pouca! O Firecrow tá tentando buscar, consegue a eliminação do Motep, mas estão em desvantagem, Brunão! É, 69 subindo! Vai pontuando aí o time do Mini Pekka's que consegue ali fechar o seu campo! Já meteu hipercarga, tentou, errou ali o primeiro dano! O Firecrow tenta responder, foi preso no casulo! Fica paradinho aí, que eu não quero você aqui não! Já vai botando pressão pra fechar o jogo! Vai pontuando bastante, 91 pra fechar a primeira! Vai entrar com tudo! Daqui ninguém tira ou tira! Já foi eliminado, 94% o Joey! Acaba caindo na sequência o Jubileu, 94 a 86! O Caiu Doggy vai entrando lá em cima, acabou caindo, pode custar caro essa eliminação! É, agora complicou bastante! Tem que entrar coordenado, 94, falta 6%, é muito pouco, mas pra uma virada pode acontecer! Tem um estudo do outro lado! Já subiu pra pontuar, tem que segurar o Firecrow! Vai entrar com tudo! Derrubou primeiro! Vai tentando derrubar! Entrou o Jubileu! Complicou! Lá em cima também! 1%, 2%, o time do Mini Pekka's resolve a parada e faz 1 a 0! 1 a 0 foram ali pro tudo ou nada! Em vários momentos eles conseguiram travar o Chucky, mas consegue entrar por ali, uma diferença de 2%, Mini Pekka's, tá por 1 Brunão! Tá por 1, está na mão, novamente! 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 Vai na mão dele! Será que tão tremendo, Joey? Será que bate aquele nervosismo agora? Será que tá clicando direitinho, Brunão? Será que o tablet tá tremendo nesse momento? Tá valendo o título, Brunão! Já foi eliminado o Motep! Vai na pressão! O time do Mini Pekka's vai tentando ficar vivo ali, tá na pressão! O time brasileiro da Space Station contra o time brasileiro da Mini Pekka's! Teremos um campeão brasileiro agora! E vamos ficar de olho! Já caiu primeiro, já brilhou! Motep vai também! O time azul da Space Station vai dominando! Roda o Firecrow! Rodou bastante ali atrás, mas tá na desvantagem e vai ter que tirar, Joeyzão! Exatamente! O Chucky acabou passando, o Firecrow não conseguiu segurar! Então conseguiram fazer a dominação lá embaixo também, tá dando trabalho! Porém aqui em cima o Caio Dog segue firme contra 2! O Edinho foi pro Cazulo, o Firecrow acabou caindo lá embaixo na trocação contra o Motep! Momentos finais podem acontecer! Falta 30% pra ser campeão! Jubileu vai ficando vivo! Falta pouquinho lá em cima! Aqui embaixo vai precisar entrar mais também! Tá ali o Motep! Pra poder continuar vivo! Vai tentando! 84%! Vai lá embaixo minha câmera! Vai lá embaixo que é pra pontuar! Vai lá embaixo! Tá ficando vivo! O Motep! Vai fazer história! Acabou caindo! 95% Joey! O Caio Dog tá lá em cima, tá buscando resultado! Meu Deus! Diferença de 5%! Tem que segurar esse Chucky! O que vai fazendo agora? Passou! Acabou caindo! Vai passando! 96% fechou! Fechou! Empatou! Empatou! Empatou tudo! Temos um empate! Empatou! Não poderia ser melhor, Brunão! Vamos levar a decisão pra terceira partida possível, Brunão! Tudo empatado! 1 a 1! E agora não passa, Joey! Um dos dois será campeão! Não tenho que saber aí quem é que vai ser campeão, Joeyzão! E se eu não me engano, novamente foi uma diferença de 2%, Brunão! Tá muito equilibrado isso daqui! Essa é a realidade do Down Stars brasileiro! O mais alto nível! Já começa forte! O time da Space Station frente nesse momento! Tentando assegurar o campeonato! O título! Pra fazer a boa! O Motep passou! Vai pontuando lá embaixo! Já vem ali o Firecrow! Batendo bastante! Tentando tirar de lá de dentro! Tem dois! Consegue! O primeiro foi travado! Fica no casulo! Enquanto isso o Motep segue por ali pontuando! Coloca mais uma ultimate por ali! Quebra o robô do Firecrow e segue e vive! O Motep tá fazendo lindo, lindo, lindo pra equipe Mini Pekka! 50% chegando! Vai ter que se livrar! O Edinho tem ali problemas! Vai tentando segurar aquele Pekka com a Charlie! É muito dano! É complicado! Vai eliminar! Já consegue eliminação! Vai pontuar lá também! Vamos ver agora! É importante! O Motep colou! Que é complicado! Pra tirar ali é difícil! Vamos ficar de olho pra ver o que acontece! O Firecrow é importante! Perdeu o robô! Mas conseguiu eliminação, Joey! É isso! Lá em cima segue pontuando o RT! 71 a 47! Tem que travar aqui na esquerda! Não pode deixar esse Chucky passar! O Firecrow subiu! Vai tentando fazer pressão! Caiu o Pekka nesse momento! O Pekka passou! O Motep passou! Passou o Motep! Eliminado! Consegue ficar vivo o time da Space Station! Agora é hora de não deixar passar nada! Mandou uma palhaçada, Joey! É isso! 91 a 66! Mini Pekka está muito, muito bem na partida! 9% para ser campeão! O time do Mini Pekka não pode exagerar! Não pode vacilar! Porque do outro lado tem o time multicampeão também! Tem hipercarga dadinho! Vai dar pressão! Jubileu descendo! Vai ser eliminado, Joey! Foi eliminado! Cai o Jubileu! Consegue travar o Motep também! Precisa entrar ali na zona de dominação para conseguir pontuar! Eliminado! Eliminou Pekka! O Chucky está conseguindo a aproximação! Tem que descer! Não pode deixar ele passar! Já passou! 92! E 3! Vai subindo! Para ser campeão! 3%! Aqui não tem jeito! Não tem jeito! Temos um campeão! Go Stars! Mini Pekka! MoTep! Firecrow! Jubileu! Ho! Mini Pekka! É o grande campeão do All Stars! Latam de Brawl Stars! Bruno Clash! Temos um campeão merecido! Incrível! Que jogo tivemos! Que inacreditável! A reação de tudo que está acontecendo aqui! Inacreditável! O que foi essa grande final! Inimaginável também, Joey! Isso é Brawl Stars! Brunão! O mais alto nível de Brawl Stars da nossa região! Foi provado aqui no palco da Gamescom Latam 2024! Que espetáculo as duas equipes proporcionaram aqui para a gente! Inacreditável! Galera aqui estava insana! Alucinada! Incrível! Joeyzão! Vou fazer o seguinte! Eu vou mandar para o Gabi! Porque eu vou correndo para lá também! Bora lá Brunão! Gabi! Segura aí que eu estou chegando! Pode vir! Pode vir Brunão! Porque em uma Miracle Run! Sensacional! Uma jornada milagrosa! Esses caras eles vieram através da chave inferior! Batalhando jogo a jogo! E acabaram de se consagrar campeões! Da All Stars Latam 2024! E para deixar essa cerimônia mais especial! Eu vou convidar ao palco uma pessoa que tornou isso aqui também muito possível! Que foi o Deco que faz parte da Copa! Então pode entrar aqui Deco uma salva de palmas! Para ele tocar essa finalização do campeonato! Cadê o Deco? Chega mais! Chega mais! A qualquer momento ele vai estar entrando! Eu acho que não está com o retorno! Ele não está ouvindo o palco lá de trás! Vamos ver! O Deco que faz parte da Copa! Que está tornando esse campeonato possível! Inclusive abrir espaço para agradecer toda a organização! Games com o Latam! A Copa! Ao Brunão! E claro! A Supercell! Cara! Vamos dar início a cerimônia de premiação! Deco como representante da Copa! Vai pegar nesse momento! Vambora! O troféu! O troféu! E nesse momento vai chegar o troféu na mão do Mini Pekka! Chegamos! 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 Um livro de história! As crianças vão estudar isso no futuro! Mano! Como é que está o coração? Eu não falo português! Mas como é que está o coração? Estou muito contento! Muito contento! Ele toca aqui! Que toca aqui! Que isso? Caraca! Está batendo o manto! Vai morrer! Que isso? É emoção! É isso! É o jogo! Mano! Brunão! Que que foi isso! Que finalização sensacional! Eu estava lá atrás de mim tremendo todo! Olha! Chegou o microfone para vocês! Que loucura rapaziada! Vocês jogaram demais! Na real é que a Space Station fez ficar mais bonito isso daqui né? Parabéns ao time de vocês! Vocês mereceram! Incontestável! Parabéns! Parabéns demais! Jousada! Como que você aguentou isso cara? Cara! Eu acho que assim! Meu coração está um pouquinho menos talvez que o do Pekka! Realmente foi assim! O mais alto nível possível da nossa região acontecendo aqui! Cara! Que espetáculo Brunão! Que espetáculo! Sensacional! Estou bem emocionado velho! Cara! Eu queria que o Decão pudesse mano! Falar algumas palavras! Como que está sendo! Organizar esse campeonato! Um campeonato histórico! Super emocionante! E que eu tenho certeza que a rapaziada! Não só lá de casa! Não só aqui da Gamescom! Mas também! Todo mundo que participou da organização! Gostou! E se animou! E torceu tanto cara! Gab! Isso aqui é literalmente! O porquê a gente faz isso! Realmente uma! Uma complicação para a gente no futuro! Porque como que a gente vai fazer melhor do que isso! Parabéns para vocês do Mini Pekka! Fizeram uma série excelente! Histórica! Dificilmente de se bater! E meus parabéns! Espero que vocês continuem nesse caminho aí de muitas histórias! Cara emocionante demais! Mais uma salva de palmas! Para o Mini Pekka! Rapaziada! Eles mais do que mereceram esse troféu! Eles mais do que fizeram um show! Eles fizeram história cara! Eu vou pegar esses últimos minutinhos mano! Para deixar um espaço para vocês mandarem um salve! Para quem está assistindo! A galera que gosta de vocês! Parentes! Namoradas! Todo mundo que está lá assistindo! Pode mandar um espaço aí rapaziada! Pode começar! Ah! Ah! Alô! Alô! É... Vamos lá né! É... Eu não sei como a gente ganhou isso aqui! Porque a gente nem treinou! A gente nem treinou direito! Nós... A gente aprendeu meta literalmente jogando campeonato! E... Improvisamos e conseguimos ganhar no sem couro! Meu time é incrível! Jogamos todo mundo muito bem! E agradeço todo mundo que apoiou aí! E é isso galera! Valeu! Tu é desumilde hein cara! Que isso! O maluco desumilde! Quer mandar mais uma palavra aí? Eu quero falar em espanhol! Uma cosita! Ninguém confiou em nós durante o primeiro minuto! Ninguém confiou em nós! Não tínhamos org! Hemos luchado! Hemos empezado mal! Hemos tenido que fazer cambios! Agora estamos a um passo de Waltz! Só um passo! E ademas, conseguimos ganhar isso por a mais difícil possível! Así que por favor, um aplauso para esses chicos! Porque são incríveis! De verdade! Entendi nada rapaziada! Tamo junto! Mas eu tenho certeza que foi uma fala super emocionante! Vamos finalizar Pecas? Só por causa do tempinho? Eu queria primeiro agradecer a minha mãe! Que desde o início ela confui em mim! Comprou o meu primeiro celular! Porque antes eu jogava no celular da minha avó! E eu também queria agradecer ao meu pai pelo todo o apoio! E obrigado ao público por torcer com a gente! E também queria dizer que esse é o melhor time do mundo! E eu não queria ter mais nenhum outro! Cara! Melhor do que o time! Só o logo de vocês! Vamos fazer um print para a rapaziada que está assistindo a live! A galera tirar o clipe! Ah! Desculpa mano! Quase! Esqueci da tua mensagem! Fica a vontade mano! Primeiramente! Eu estou muito emocionado! Ofegante! Cansado e tudo! Esse evento aqui eu achei ele muito incrível! O primeiro prudencial! Eu estou achando muito legal! Eu queria agradecer aos meus pais! Ao meu irmão! A minha cunhada! A meus amigos! E as minhas amigas! Obrigado por tudo! Valeu mano! Cara! Sensacional! Parabéns! E agora mano! Abri um espaço de ousada! Se você quiser se despedir! Mandar um salve! Fala da live! Eu queria agradecer a todo mundo! Todo mundo que pode estar aqui presente! Que ficou até o final! Mesmo quem também não conseguiu ficar até o final! Muito obrigado! É sempre um prazer poder tirar foto com vocês! Ver que vocês estão presentes com a gente! Quem não pôde vir! Se sentiu representado aqui por a gente também! O nosso competitivo merece isso! Brawl Stars tem muita qualidade! Tem muita crescente! E eu espero que a gente tenha muitos e muitos torneios como esse que aconteceu aqui! Parabéns! É isso! É isso galera! Faz barulho! Deco! Se quiser dar uma finalizada também! Mandar sua mensagem para a rapaziada! Novamente! Muitos parabéns para os jogadores! Também para a nossa equipe da Copa! Foi bem difícil fazer isso acontecer! Mas não poderia ter saído de forma melhor! Tanto de resultado! Quanto de trabalho que a gente teve! Tanto aqui na frente! Com os narradores! Nos bastidores! Parabéns para a apresentação também! E bora rapaziada! Competivo! Lá em cima! É isso! Você que assistiu! Vocês que acompanharam com a gente! Um grande abraço! E até o próximo All Stars Latam! Um grande abraço! 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 Boche, Boche, Boche Boche, Boche